Belíssimo 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 Venga, mana Sale a me de la láda Venga, cuéntame Esta noche a que ocidente Venga, canta E onda me a la pala Venga, canta Venga, mana Este ritmo é o ritmo da noite Ritmo, ritmo da noite Ritmo, ritmo da noite Venga a cantar, eu não me fico a bailar Venga a cantar, venga a bailar Ritmo, ritmo da noite Venga a bailar, venga a bailar, venga a cantar Ritmo, ritmo da noite Venga a cantar, venga a cantar Ritmo, ritmo da noite 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 E que eu não farei, venga a cantar, venga a bailar Vem voar, vem voar da noite 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 Vem voar, vem voar da noite